No futebol de clubes, eles marcaram a história do Fluminense. Na seleção, se encontraram na Copa América. Tiago Silva e Fred têm em comum a superação, o talento, e a vontade de trazer mais um título para o futebol brasileiro. Qual o remédio para o isolamento? Eu tô muito feliz de fazer isso de todos vocês. Olha, eu queria pedir desculpa também que o pneu foi. A reunião fica lá no 4-2-2, que é o quarto que eu tô ficando. Só que às vezes eu também tô querendo dar uma descansada e tá o Neymar e o Robinho a mil por hora. Brincadeira no tempo livre, seriedade na hora do trabalho. Tô numa crescente muito boa, eu particularmente falando, a melhor fase da minha carreira tá sendo esse momento especial. Em 2005, Tiago Silva estava na Rússia. Ficou gravemente doente. Chegou a pensar que não jogaria mais futebol. Foi a tuberculose que eu peguei na Rússia, que quase me tirou a vida, né? A doutora chegou pra mim e falou que eu teria que tirar um pedaço do meu pulmão. Senão não... É difícil, cara. Seis anos depois, o zagueiro do Milan é titular da seleção e foi considerado o melhor da posição da Europa na última temporada. Tiago Silva é zagueiro, joga atrás, é titular. Fred é atacante, joga na frente, mas é reserva. O que aproxima a história dos dois é o poder de superação. Fred voltou ao futebol brasileiro em 2009. Queria ficar mais perto da seleção brasileira. Não conseguiu ficar longe das lesões musculares. Foram inúmeras em dois anos. É o momento mais triste, mais delicado pro atleta, né? Porque vem várias críticas, mesmo sem você... Sem a possibilidade de você responder dentro de campo. E você fica muito... Muito mais... Sensível, né? Fred fraturou um osso do pé às vésperas da Copa América de 2007. Quatro longos anos de exílio. Voltou com o Mano Menezes. E eu sempre tenho o objetivo de jogar, de fazer gols, né? Lógico que a concorrência é muito grande, muito forte. Até o fim da Copa América, o quarto 4-2-2 será o endereço da descontração. De zagueiros a atacantes, de titulares a reservas. Não importa. Todos só querem bons momentos pra recordar. Obrigado.